Bem galera, então estamos de volta e nesse bloco aqui continuamos aqui nessa garagem do Fabio Brasil que nos está dando essa oportunidade de mostrar um pouquinho mais desse mundo do automodelismo e vamos mostrar agora os outros carrinhos, depois as motos também Isso, agora vamos pegar aí uma parte que é mais esportiva nós estamos com a linha da Porsche, desde a época que ela começou, que é aquele S90, esse segundo aí, esse vinho e até os modelos puxando um pouquinho mais top, se quiser o 911, o GT2, GT3, o Carreira tem vários modelos de Porsche, Spyder Aqui em cima você colocou só Porsche É, não, Porsche, aí entra a Maserati, uma linha da Viper especial, a Bugatti, a McLaren, essa última aqui é a McLaren Aqui a gente entra em uma fase da Ferrari também Nós temos a F40, a F50, a F360, a Modena 355, 358, 355 e modelos mais antigos da Ferrari Aqui nós temos Lamborghini Vários modelos, a Contax, que é a fórmula dos principais, aquela preta lá no começo A Diablo, modelo Diablo, que é esse modelo aqui E aqui já vamos para outra área É, aqui já é outra área, já BMW, por exemplo, do James Bond, né, que são os três modelos que ele usou Quer dizer, as quatro modelos, né, que esse modelo também ele usou Né, que eram modelos raríssimos também Essa aí já está bem antiga essa, né Isso, que é a linha conversível, né, da BMW Dana Na época da Coca-Luxa É, isso aí é só os riquinhos, né Nós temos aqui a linha da Corvette A ZR1, tá vendo Aqui, essa aqui é a Jaguar CJ6 Aqui, outra macera Não, aqui é o Alston Martin E aqui é o Nissan Esse já é bem comum Esse já é mais moderno, né Esses dois já são mais modernos E uma linha da Viper já, é, uma linha de corrida, mas para a rua Muito bacana, né Entendeu? E todos eles tem, tem aí, você colocou até uns adesivos É, os adesivos, esses adesivos Isso, algumas marcas mais usadas, né Ou mais, é, mais vendidas hoje no mundo, né Só cada, cada um mais bonito que o outro Isso, no cinema da Lamborghini, da Rolls Royce, né Você vê, no cinema da Alfa Romeo, Bentley, Jaguar, Mitsubishi Então são carros que hoje estão em evidência E a gente dá uma força, né Botar na garagem para ficar bacana, né Agora tem outro, mais carros ali, né Tem, tem Aqui entra uma área, uma área de carros mexidos, né É uma área, é, tunic, né Tunic, chamavam de tunic Com rodas grandes, carros rebaixados, né Você vê, por exemplo, lá em cima Né, não sei se dá para você pegar Tá vendo, esse é um Chrysler Você vê que usa rodas grandes, né Você vê que até, ó, Mustang Até um carro de polícia, modificado Tá vendo, com rodas cromadas Tá vendo, caminhonetes E muitos carros desses Foi feito pela gente Tá, eu e meu garoto Quer dizer, a gente pega, bota a roda Rebaixa, bota no seu filme Rebaixa o bichinho Fica bonito, fica diferente, né Fica moderno Você vê essa caminhonete, ó Tá muito bacana, né Esse é F100, né F100 Essa aqui é uma Chevrolet Uma Silverado também Que foi pintada pela gente Toda, toda rebaixada Os detalhes, né Toda, toda Bacana, né Você vê aqui, ó Nós temos esse carro aqui Que é o jipom americano Que é o Hummer, né A maioria dos rappers americanos Tem Essa aqui é uma Scarlett Feita pela Cadillac, né Essa também é uma Silverado Também são caminhonetes grandes, né É considerada caminhão Na América, né GMC E aqui o primeiro Hummer Que saiu Que é o Hummer Aquele Ah, é militar, né Que é o H1 Esse foi o primeiro É muito grande esse carro A gente conseguiu modificar ele Um pouco Cada um tem uma história Entendeu? Esse aqui é Barracuda Também são carros Muscle Car, né Americano Você vê aqui Com dois tipos de rodas Motores pesados Motores com mais de 500 cavalos Aí, cada um Né Esse é um Lexus Esse carro é muito bacana Você vê aqui Isso aqui é uma linha da Maisto É uma linha Volkswagen Também todo mexido com asa Asa aqui, ó A porta, ela abre Em sentido inverso Tá vendo? Entendeu? Esse carro aqui Esse carro aqui Eu considero Um único no mundo Aí você vai me falar Por que que ele é um único no mundo Se é um Volkswagen, né É bem É Ele é bem curioso Esse Volkswagen aqui É uma criação nossa É um modelo 58 Com motor Ferrari F40 1994 Caramba Tá Isso é uma adaptação Que nós fizemos O motor Tá no carro Tá O motor tá no carro E Praticamente é o único no mundo Nós conseguimos unir Um motor de uma F40 Que é esse carro aqui Ó Esse carro Num Volkswagen 1956 Que é esse carro E ficou simplesmente diferente Bacana, hein? Não é isso? Aqui nós temos os ROTS, né Linha de ROTS Que são carros com teto rebaixado Carros rebaixados Teto bem encravado mesmo Bem baixinho Entendeu? Pra ficar umas coisas bacanas Diferente Aqui você vê Um belé Da época Também de 56 Um motor mexido Um motor Um big blog Com rodas gigantes Interior Todo detalhado Tá vendo? Aqui Nós temos O Mercury Também foi feito Um sistema nele De rebaixamento De teto Tá vendo? Pra ele dar um caimento, né? Ficar uma Foi feito Uma porta suicida Nele Né? E o famosão V8, né? Do Mercury, né? Que bacana Olha só que motor bacana O motor aí com Com São dois carburadores Por cilindro Muito interessante Entendeu? É um motor aí com Hoje com 700 cavalos Um carro desse Muito bacana Aqui nós temos Esse é o 300C É um carro mais moderno Né? Mas feito pela gente Também Com rodas 28 28 Em relação A A A escala do carro Né? Então Foi feito Uma adaptação Foi feito Um rebaixamento Né? O sistema de porta Abrindo Inverso Sistema de som Lá dentro Olha lá Raiz Olha lá Os subwoofers Ali na parte traseira Tá vendo lá? Olha lá Os subwoofers Fazendo o acabamento Interno Da mala Da mala E aqui ele carregando Um hot Né? E aqui o famoso Bel Air Que você já conhece Né? Que já tá comigo Há mais de 10 anos Nesse carro Você vê esse Nissan 300 aqui também Também é um carro Do filme Esse e esse também E esse aqui também Por último Esse também faz parte Também do filme Esse é da Jada Toys Tá? Esse é um Toyota Bacana E agora tem os motores Também Tem os motores Olha só Mas até aqui Depois a gente vai parar Pra dar um tempo Pros nossos comerciais Mas antes eu queria mostrar Esse motor aqui E até aquela Kombi Ali É uma Kombi Dragster Né? Esse motor aqui Cada detalhe É todo detalhado Esse aí é um 427 Da Ford Tá vendo? Os motores Funcionam Toda a parte interna Dele Tá vendo? Você vê que tem Os cabos De vela Tudo direitinho Tão coletor Filtro de óleo Né? Todo Quadrigete Toda a parte cromada Que é um motor Ford Né? É muito bacana Gosto Gosto Inclusive Olha O detalhe É Inclusive Nós temos a pintura Ali na parede Desse motor Que foi feito Por nosso amigo Júnior Entendeu? É um cara Muito competente Bacana mesmo E ele fez Ele fez na mão Fez na mão Esse aqui é um M Dragster Tá? É um motor Dodge Também funciona Tá vendo? A parte de engrenagem Dele Todinha Já é um Big Block Né? Com carburação Com Blauer Né? Ele já é um motor Mais Pesado Né? É Vamos agora dar um tempo Para o nosso comercial Mas daqui a pouquinho A gente volta Isso aí A gente volta Sendo o Fábio Aqui da Ótica Brasil Que está Isso aí Brindando Com essa garagem Fantástica Com vários carros Bonitos Né? E a gente fez questão De vir aqui Agradecendo você Mais uma vez Obrigado A gente volta A gente volta Também de estar No Padre Sinando E mandar um abraço Para todos Aqueles que Sempre estão assistindo Mas continue ligado Que não acabou não Daqui a pouco A gente volta Com mais estilete Isso aí Valeu Valeu Valeu